Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho, quase nada, de Resident Evil 7, vamos nessa boys, vocês se lembram né, no último vídeo, what? A mina deixou essa munição aqui? Cara, como assim velho, eu nunca tinha visto isso, talvez a garota tenha deixado algum tipo de coisa aqui na casa, eu tô bem louco, será que eu tô viajando galera? Será que eu tô viajando? Acho que eu tô viajando, ah whatever, vamos nessa né, nós pegamos então nos últimos vídeos, na verdade no último vídeo, o lampião da dona moça, esse lampião aí provavelmente vai servir pra gente tá desbloqueando aquela porta né, no segundo lugar, vocês se lembram? Então nós vamos lá dar uma olhada agora, peraí, é pra cá mesmo? Isso, é pra cá mesmo, tenho bastante munição, a minha vida tá, tá meio bichada, não tô gostando dessa nossa vida galera, tá muito baixa, se brincar, ai meu Deus do céu, altos barulhos sinistros, beleza, vamos nessa, eu deixei a manivela lá dentro, então, ai, não sei se foi a escolha correta, olha esse fodendo buraco, mano, olha isso aqui, Cara, esse jogo é todo sinistro, né velho, eu tinha esquecido só desse pequeno detalhe, que o jogo é inteiro sinistro, what? Isso aqui tocou agora, eu ouvi, tá bom né, deixa pra lá, o pessoal insistiu bastante aí pra eu... What a nice, boys, destrancamos aquela porta então, o pessoal insistiu bastante aí pra eu abaixar o brilho do jogo, galera, eu nunca leio os comentários, what? Do último vídeo, beleza, nunca, nunca leirei, por quê? Que a vida, meus amigos, mano, tem uma porra de um crocodilo Dante aqui, velho, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai se levantar dali, não sei Mano, esse lugar é sinistro Tá me tirando, velho My family, my family, my family Eveline, deve ser o próximo boss Monte de sapato, cara, não coloca criança no meio do jogo, velho Vou ficar com a shotgun, porque eu tô cagado, boys Para, para com essa bola Capeta Que estranho, né, eu abaixar aqui, ó Ai, vamos nessa Vamos nessa Claramente eu posso dar uma olhada... Ah, eu tô no quarto infantil, bem louco Gente, essa menina Tá com algum problema, hein Tudo se mexe, né, cara Um barco se quebrando Barco? Tá, porra Ih, urso satânico Boca dele tá Ah, consegue ver que ele tá sangrando? Bem louco, empolgante, boys Tô vazando desse lugar, mano Cabreiro, fala sério É isso aí Nada demais Só lembrando que eu tô jogando com controle, tá, galera Eu não sei, eu me adaptei... Peraí Hum, tem aqui o corredor reto que teoricamente não dá em lugar nenhum Aí vem um bicho e pula aqui na minha cara, né Eu me adaptei bem ao controle Não sei Parabéns aí pra galera que... Que isso, gente? Qual que é a necessidade disso? Tem algo errado com ela? Tem mesmo O que? Cara Não, não apaga a lanterna Não, me deixa em paz Cara Qual que é o seu problema, fia? Ela tá nervosa, urbóis Sabe o que poderia ser muito louco? Se eu falasse... Ok Ficarei longe, desce minha volta e fosse embora, né Não seria legal? Mano, tem uma... Uma fodendo o shot dela Tem como dar errado Ah, mano Lá vai essa lanterna piscando, né Fecha aqui rapidinho Onde que eu tô? Cara Eu tô no último caminho Possível Sem a utilização de chaves Quarto da detenção Um braço Atrás Consegue verificar que tem um bagulho marcado lá Aqui, ó Foda-se Foda-se, galera Tô nervosa Tô nervosa mesmo Vou... Ai O que que eu fiz? Foi sem querer, mano Mano, eu tinha Um fodendo tiro Ah, foda-se Vou ficar de pistola Não, na verdade Eu vou ficar com isso aqui, ó Tenebroso Hum, tem um braço aqui Satânico, boys Que isso? Braço série D Só isso? Vai, mano Arranca Na verdade Isso é um anti-braço, né Seu retardado metal Vocês estão ligados na diferença entre o braço e o ante-braço, né Agora põe fogo Só pra garantir Eita Vem cá, capetinha Cadê você? Ah, vê se eu não Vê se eu não põe fogo em você inteira Sua home bad Não preciso lutar com esse cara Simples assim Ele parece o Garrador, né, velho Misturado com o Regenerator Tá ligado? A graça desse jogo é que, aparentemente Você não precisa estar lutando Você não precisa estar lutando com ninguém, né Peraí, pra onde? Tá lá arrumado Mano Tá atrás de mim, tem uma porta Tenho que entrar nessa porta Ai, mano De frito Igual uma galinha Valeu, falou Vamos encontrar a Zoe lá, tá, galera Let's go Pô, só espero que aquele satãzinho de menina não me enche o saco de novo Porque eu fiquei com medo dela, hein De contar um segredo, velho Ah, realmente? Achei Achei É, eu consegui Nós realmente vamos poder fazer sarum com essa coisa? Vai ser legal Depois que nós fazemos Nós podemos sair daqui Achei Eu vou esperar para você no trailer Ok Ok Beleza, boys Ela falou que vai esperar a gente no trailer Mas é aquele papo, né, cara Mano, eu nem sei quem é esse capeta de mulher Tô ficando nervosa Tô achando que é treta maligna Tô achando que a casa vai cair daqui a pouco Tô achando Que essa mina tá querendo me dar um golpe Porque eu sempre espero o pior das pessoas, né Nesse caso, obviamente, não vai ser diferente Vamos vazar É uma carta pistolosa mesmo Porque pistolosa é a vida A cova vai revelar a verdade Acabei de desbloquear a conquista Na verdade, vocês estão vendo ela aí, né Por algum motivo Programa que eu uso para capturar Nunca capturou essas conquistas Agora tá capturando Sucesso, boys Vamos nessa A parte do trailer Ah, até que enfim Eu vou lamber o peito dessa gostosinha, hein Digo Cadê ela? Ah, tá trolando, né Cadê o telefone, mano? Cadê o telefone? Tá aqui Alô Cadê o telefone? Cadê o telefone? Não sei como você já está Você só precisa da cabeça E você tem que ter Eles estão mantendo os outros companhiais. Só deixe eles vão! O que você precisa deles? Não, não, não! Isso é o negócio da família, Ethan! Não é o teu preocupado, entende? Agora, se você quiser a cabeça, se você pode vir ao mesmo tempo e eu vou dar para você. Mas, apenas se você participa em um pouco, uh... ...a uma coisa que eu vou fazer. Só para você! O que? Eu sei que você está ansitando, mas não se preocupe! Não vai nenhum! O primeiro passo que eu preciso que você faça... ...parto... ...é para você tomar um pegue dentro da trânsa do trânsito. F*** você! Oh, não, agora não seja assim! Você quer que tenha um pouco, não? Agora, olhe no trânsito! Olhe no trânsito! O porco está esperando você na sala de dissecação. Não sei onde é que é a sala de dissecação, guys! Vocês sabem? Estou ligado! Aquela foto... ...sinistreivas! Né? O que eu estava desbloqueando? Era o 3 aqui? Ah, verdade, né, cara? Inclusive, eu até peguei munição dela, só que... ...infelizmente... What? Ah, tem um vídeo aqui em cima, né? Que a gente pode estar verificando algumas coisas. Isso aqui. Legal, 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 legal! Então o cara está esperando a gente lá no trailer. Pô, estou com bastante medo, hein? O que eu vou fazer aqui? Pegar essa erva. Primeiros socorros fortes. E fluido químico forte. Por que que eu vou fazer isso, galera? Ah, eu tenho outro fluido químico forte. Primeiros socorros. Ah, então na verdade, whatever, né? Ou será que dois é pouco? Fluido químico. Volta com a erva. Não tem mais? What? Ah, acho que talvez é que eu não consiga carregar mais, né? Tem o braço. Tem a chave do corvo. Não acho que eu vou utilizar a chave do corvo por enquanto. Talvez posteriormente. Tem esse lança-granadas, né, galera? Tem um projeto incendiário. Pode me ajudar. Tem uma munição de arma de mão. Só completar aqui as 30. E-mail, pólvora, psico-holy Nelson e umas ervas ali. Well. Partiu sala de secação. Boys. Vocês se lembram onde é? Eu não lembro. Aqui. Vamos que vamos, velho. Note que eu já tô meio cagado, né, de urubu. Isso aí é um problema. Cara. Fala sério esse jogo, meu brother. Ele ficou simplesmente espetacular. Deveu uma galera reclamando, falando que não gostou do jogo. Mano. What? Como assim, velho? Sala do incinerador. Expensa, cozinha, garagem lá. Tá trancada ainda, né? Posteriormente, provavelmente eu vou lá. Se eu não me engano, é por aqui. Por aqui mesmo. Que medinho, boys. Que medinho. Well, boys. Ah, tô com muito medo, velho. Tem aqui mais uma sala. Ah, foda-se. Vambora, vai. Vamos embora. Danada. Mano, eu tenho várias armas. Olha aí, ó. Se bem que eu tenho um tiro de shotgun, né? Que tá me deixando trevalser. Foda que essa porra aqui é cheio de bicho, né? Aqui? Não, não é aqui. Aqui foi onde a gente tinha feito a boa. Oficina tá trancada. Oficina tá trancada. Na real, eu tenho que vir pra cá. Tá carregando ali, mano. Tá salvando. Holy moly, boys. O que? Eu, velho escrota. Vê se eu não dou um tiro na sua boca, ô salgabamba. E aí? Cadê você? O que? Pô, foda-se. Aqui eu já peguei absolutamente tudo, né, boys? Mano. Vai com isso aqui mesmo. Essa arma aqui não parece ser muito eficiente contra aquela coisa lá, não, né? Vocês notaram? Tipo, essa coisa aqui que eu me referia. O que? É uma porra de um hunter aqui, velho. Deus amado. Que que foi isso? Será que eu posso dar uma espiadinha aqui? Não, né? Que eu deveria só ter vazado. Necrotério. Uai. Obtenho a igreja de tesoura. Acho delegado na área de processamento. Não, peraí. Encontro a igreja de tesoura. Ai, mano. Estamos seguindo. Prova que é homem de verdade. Enfia sua mão na garganta desse porco. Ai, mano. Enfia a mão aí. Ai, mano. 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 Essa coisa bonita pequena vai te ajudar a encontrar as duas cartas que você vai precisar para participar da festa que estamos aqui. Estão por aí! Você tem que ir em caminho, Ethan. Tô achando vocês trevosos demais. Sai! Capeta. Pô, isso tudo é pra eu não voltar? Mano, deu uma fritada nos caras. Ui! Vai, cara. Não, mas é um arrombado mesmo, hein? Bicuda na cara. Não, note que a minha munição, né? Tipo... Ah, chave da cobra. Minha munição já é Elvis, meu chapa. Póvora. Good. Vou precisar, porque, né? Vocês estão vendo aí como é que tá a situação do garoto. Cadê aquela shot, velho? Vem pra cá, vem. Cara, eu poderia só ter corrido, né? Eu achei que o ideal ali seria... Sei lá, mano, o que que eu achei, velho. Matar os caras. Olha que imbecil, né? Por que que eu tô achando que vai dar uma merda do caralho? É porque vai dar, né? Simplesmente por isso. Hum. Não, descer nunca What? Peraí Tô perdido Tô perdido, boys, tô com medo Mano, eu tô descendo Não, eu vim daqui Tá, eu vim dali Direita, escada Eu não posso ir pra esquerda? Cara, ali tava aberto What the fuck? O que tá rolando? Onde é que eu tô, velho? Tô perdido Necrotério Peraí, eu tô tão errado assim? Não tô acreditando nisso, velho Não, tô muito errado Certamente não é pra cá Porque ali eu tô voltando pro mesmo lugar, né, velho? Então Caralho, leitura de mapa Tá de parabéns, hein, Willis Retardado Vamo que vamo, velho Vamo seguir aqui Acabei de dar a volta, tá ligado? Só uma escadinha Bom, mas essas escadas aqui Não deveria nem aparecer no mapa Na moral Cara, essa porta aqui nunca se abre, né? Vou aqui por fora Que medo, velho Pô, com essa... Agora a gente tá no caminho certo, boys Com essa... Ai, filho da puta Que susto Valeu, falou Mano, não tenho que lutar com ninguém, velho Só isso que eu tenho que pensar Ai, safe run Nossa, eu jurei que tinha um bicho Tô tão cagado Boys, tudo bem Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Like, um favorito Ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal Enquanto vocês no próximo vídeo Meus bons Não se esquece também Me segue nas redes sociais Dá uma olhada nos nossos patrocidadores, tá? Vem, clica na nuvem 5% de desconto lá em todo site cumulativo Tudo bem? Você pode dar uma olhada também na GearBest E dar uma olhada no canal Que eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? Boys, grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau